Vamos começar a nossa agenda cultural para você já se programar para o final de semana? Então vamos saber o que vai rolar na estreia do cinema. Oito mulheres em um segredo. Recém saída da prisão, Debbie procura sua ex-parceira Lou para realizar um elaborado assalto. Ela vai roubar um colar de diamantes no valor de 150 milhões de dólares. Que Cartier, o Cartier ele mantém sempre em um cofre muito escondido. Então o plano é para convencer a empresa a emprestá-lo para que a estrela da Ficlândia use uma joia do badalado Meeting Gala. Um dos eventos mais chiques e virtuosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou, elas reúnem uma equipe composta apenas por mulheres. Vamos conferir? Uma boa pedida para você dos cinemas, né? E hoje, quinta-feira, é dia de curtir. Sabe o quê? Curtir as pedras no Bar do Nelson a partir das 9h30 da noite. E para comandar a festa, Orquestra Invisível e Estação Maluvem. Beijos, meus queridos Nell Skartley e Nelson. E ainda na quinta-feira, na Wack Wine, a partir das 9h da noite, tem DJ Fernando Velho, tocando o melhor do house, flash, pop e músicas retrô. Já na sexta-feira, tem Gardens Pub, a partir das 10h da noite. E para comandar a festa, Noda de Caju, o Imperador Bruno Chinoda e DJ Júnior Bulacha. Já no sábado, tem a diva do forró, a baixinha mais estourada, Mara Pavanelli, a partir das 10h da noite. E sabe também quem vai fazer parte dessa festa? Lucas Seabra e DJ Rogério Mix. Agora, já no sábado, tem também Arraial by Claudian Carvalho. Ele que é maravilhoso, né? E este ano, vem atrações maravilhosas. Banda Blitz, DJ Eric Ferris, Fábio Alta Tensão, Anderson Mendonça, o Playboyzão, Boi Nina Rodrigues e a presença VIP do ator Del Garcês e Monique Amin. Então, se liga que a festa é sábado, agora, dia 9 de junho, a partir das 8h da noite, no Palácio Luiz 13 e no Coafuma. E como diz Cláudio Carvalho, né? Vai ser destruição e lacração total, meu bem. Aceita ou chora, tá? E domingo tem, sabe o quê? Chama Maré na Praia da Ponta da Areia. E as pedras ficam por conta do DJ Neto Miller, o Homem Pássaro e DJ Negaglicia. A festa começa a partir das 4h da tarde, com o pôr do sol maravilhoso. Então, agora, se liga para os agitos do final de semana do Mokai Laugibá. Agora, nessa sexta-feira, dia 8, tem a banda US3, com muito pop rock e muita música nacional e internacional. Já no sábado, a dupla Dan e Nai comanda a noite com o Melhor do Sertanejo, sempre a partir das 9h da noite. E aguardem que vem aí, dia 14 de junho, a partir das 7h da noite, na Praça do Viva Turu, batizado do boi Encanto do Olho d'Água. 20 anos de muita tradição para você. E dia 14 de junho, tem Arraial, pertinho de você, na Coama. A festa começa a partir das 7h da noite. E nesse dia vai ter show, sabe de quem? De Jonas Esticado. Lembrando que a entrada é gratuita. E dia 21 de julho, tem Aldair Playboy, na Alure. Beijos, meus amores, com gosto de vinho para vocês. Na próxima quinta estou aqui de volta e você pode acompanhar tudo isso no ma10.com.br, na fanpage do Zé Cirilo, na minha fanpage, no meu blog, ritamatos.com.br. Se ligou, Zé Cirilo? Na agenda? Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu acho que o tempo passa e a cada ano, as casas noturnas, os ambientes de São Luís, da grande São Luís, cada dia mais vão crescendo, né? Mais artistas vão aparecendo, né? Não, mais jovens fazendo a festa de todos nós, que são cantores aqui do Maranhão, que muitas das vezes custam desse tamanzinho e você às vezes quer fazer um carabitinho da estrela. Não, eu sou muito real nisso daí. Então nós temos que valorizar os nossos artistas. Essa agenda vê um monte de artistas. Eu conheço vários deles que são DJs, que fazem a festa bacana, bonita. Então nós temos um pool de artistas maravilhosos. É legal valorizar o que é nosso, o que é da nossa terra, viu? Verdade. Ok?